Dando continuidade agora ao saldo da fábrica, agora eu vou estar mostrando para vocês o lote do infantil. Lembrando que 90% aqui é adulto feminino, 10% do lote é infantil, tá bom? Mesma pegada, tecido plano, peças que foram desenvolvidas pelos grandes magazines, como o C&A, Riachuelo, Rene, Pernambucanas, Marisa, algumas grifes também conhecidas, Amaro, Farme, enfim, eles fabricam para várias marcas também. E sempre tecido plano, né? Esses infantil nós vamos ter de que idade que nós vamos ter aqui? Do 4 ao 16. Ó, do 4 ao 16 anos, tá bom? Lembrando que é L&D, nós vamos tentar vender isso aqui online, vamos despachar para você, mas se você quiser comprar o lote inteiro, é só agendar com a Ayrton para vir na fábrica e aí você pode arrematar o lote inteiro, já levar, pagar e levar, tá bom? Pode ver que as peças são bem elaboradas, voltando a dizer que a maioria aqui é tecido plano, tá? Eles fabricam vestidos aqui para os magazines, só para vocês terem uma ideia, que sai com R$380,00 na etiqueta, só para vocês terem uma noção. Isso aqui é uma saia infantil, né? Isso. Olha, só para você ver, ó. Tamanho 12. Tamanho 12 aqui.